Olá, eu sou Juca Kifuri e vou conversar hoje e a gente devia ouvir trombetas com Cláudio Mortari. Quem é Cláudio Mortari? É uma pessoa que iniciou sua carreira talvez muito cedo como treinador de basquete bom nas equipes inferiores do Palmeiras e com muita calma foi galgando os degraus, realizando sonhos, conquistando e hoje estamos aí quase no limiar de nossa carreira, que infelizmente para mim foi uma carreira, eu considero pelo menos, se não brilhante, é um termo muito forte, mas eu acho uma carreira bastante boa. Limiar da carreira, estamos chegando, diz ele, modo de dizer, porque ele acaba de se sagrar campeão da Copa América de basquete, dirigindo a equipe do Pinheiros Sport Club, significa dizer, tem muita linha para queimar. Eu vinha vindo para cá e conversando com o diretor deste programa, o meu querido amigo Baruel, chegávamos à conclusão que talvez não haja em atividade no Brasil um técnico de qualquer área esportiva há tantas décadas como técnico. Você se dá conta disso ou não? Porque são mais de 40 anos que você é técnico. Que outro nós temos? Como técnico, acho que ninguém. O Hélio seria talvez a segunda opção, mas eles não têm o mesmo número de anos que eu tive, que eu iniciei com 21 anos. Isso. Então já são mais de 40 anos aí. Você foi técnico do Hélio, não? Não, não cheguei a ser, não cheguei a ser. Seria na seleção brasileira, mas ele não foi convocado naquela época, foi na Olimpíada de Moscou, que foi a Olimpíada que eu participei, ele não foi convocado, então nós nunca trabalhamos. Fomos sempre adversários, eu como treinador, ele como jogador e agora somos adversários como técnicos e ele sempre foi o grande motivador meu de tentar sempre fazer o melhor, porque era muito interessante, ou é muito interessante ganhar das equipes que ele dirige pela capacidade que ele tem. Pois é, eu também confesso que eu via vindo para cá, Cláudio, na dúvida sobre como é que eu conduziria essa entrevista. Se eu ia começar pelo mais recente ou se eu ia começar pelo mais longínquo? Explico para você, fã do esporte, por que da dúvida. Porque nas pesquisas eu tenho um, embora esteja começando praticamente na profissão e ele já seja um técnico de quatro décadas, eu tenho assim um certo conhecimento da história de Cláudio Mortari. E eu me dei conta, olhando para a história dele, que nós só não nos enfrentamos nas quadras porque ele é dois anos mais velho que eu, ele é de 48, eu de 50. Quando eu comecei no infantil do Paulistano, ele foi para o juvenil do Pinheiros. Quando eu cheguei ao juvenil do Paulistano, ele foi para o principal do Pinheiros. E aí ele teve vida curta no principal do Pinheiros, porque foi, do Palmeiras, porque foi ser técnico imediatamente das categorias de base do Palmeiras. E eu ainda tive um ano de principal do Paulistano e também parei. Então temos isso em comum. Mas muito mais do que isso, tem uma carreira inteira. E eu queria começar exatamente pelo fim. O que significa para um cara que foi campeão do mundo, como você foi pelo Sírio, foi campeão, bicampeão sul-americano, como você foi, tricampeão sul-americano pelo Sírio, né? De clubes. Cinco campeonatos brasileiros. Chegar aos 65 anos de idade, crau, gravar uma Copa América como você acaba de gravar, pelo Pinheiros, que, digamos, até então não era da primeira linha do basquete brasileiro. Nem da mais recente, Brasília, Flamengo, nem da mais antiga, Corinthians, Palmeiras, Sírio, não é isso? Como é que é isso, Cláudio? Bem, pessoalmente é uma realização. Porque o grande negócio de você ser treinador é uma profissão que você não tem um dia igual ao outro, primeiro. Então você se renova a cada momento. Não só na parte técnica, mas na parte principalmente de relacionamento humano. Porque as coisas, claro, que mudaram e mudaram muito. Hoje o nosso trabalho está muito restrito a relacionamento humano, você ser gestor de pessoas, né? Acho que isso é o grande mérito. Então, você conseguir se atualizar perante ao grupo, falar a mesma língua deles, depois de ter vivido várias gerações. Eu venho desde o Biratã, venho do Gonzales, do Carioquinha, do Oscar, do Gilson, já dirigia esses caras aí também, né? Então você vai se atualizando e você vê que seus métodos continuam vivos. Continuam ainda fazendo efeito. Para conseguir aquilo que a gente consegue no clube, aí é uma cumplicidade muito grande. O Pinheiros entendeu de 4, 5 anos para cá que poderia fazer o basquete algo bastante competitivo. A presidência, tanto anterior do Tony, como do Dutra agora. E nós temos uma grande revelação como dirigente, que é o Rossi, que é o dessa nova safra realmente é o cara que quer, quer fazer. E nós começamos ali humildemente, traçando algumas metas a serem alcançadas e as coisas foram acontecendo rapidamente. Então nós temos em 4 anos, nós chegamos a 3 finais de Campeonato Paulista ganhando um título. Chegamos a semifinais do Campeonato Brasileiro, chegamos a semifinais do Campeonato Sul-Americano. E ganhamos esse título agora, que para mim tem uma importância muito grande em função dos adversários que nós tivemos, que por exemplo, um deles, o Lanús da Argentina, que está disputando a final do Campeonato Argentino nesse momento. Jogando em Porto Rico, que todos aqueles que gostam de basquete sabem a dificuldade que é jogar em Porto Rico, o fanatismo, o conhecimento do público e a categoria dos jogadores, com jogadores agora importados dos Estados Unidos e tudo mais, então ele ganha um significado todo especial. Porque nós seres humanos também somos insaciáveis aos nossos desejos. A verdade é que você conquista e sempre aquilo que você conquista vai ser o mais importante. Mas esse realmente é o marco. Pelo clube confiar no nosso trabalho, por acreditar que a gente poderia chegar, não acreditávamos que nós poderíamos chegar tão rapidamente. E a somatória de fatores, de estrutura que o Pinheiros tem de sobra, tudo. É psicólogo, é nutricionista, é fisiologista, enfim, toda a estrutura que o clube fornece. Mas o importante é quando o clube acredita naquilo que nós vamos realizar. Quando ele der condições para o seu trabalho. Eu sozinho não faria absolutamente nada. Porque não adianta você ter toda uma estrutura e de repente o menino responsável pela rouparia lá não está com a chave no dia do jogo. Seu trabalho, por mais milhões de dólares que você tem, pôr para o buraco. Então realmente nós conseguimos isso e para mim é uma emoção, gozado que eu falava com meu time essa semana. São 40 anos de atividade. E quando eu vou para um jogo, como eu fui para esses play-offs, eu fui para a final da Copa América, etc. A sensação é exatamente a mesma. Eu me cobro um pouco. Por que eu não estou dormindo? Por que eu não estou conseguindo descansar da maneira que eu preciso? Por que o jogo está na minha cabeça? Atenção inicial, se eu falo ou se eu não falo? Como é que eu me dirijo? Eu tenho um comportamento todo especial no dia de jogos, então eu mantenho isso ainda. Algumas... não são manias, são comportamentos mesmo. E eu me pergunto, pô, mas estou 40 anos com relativo sucesso e tudo mais. Por que eu estou me cobrando tanto? Essa vem por conta da insaciabilidade do ser humano, buscando sempre algo mais. E o que é melhor, né? Querendo devolver aquelas pessoas que nos confiaram todo o trabalho, devolver o sorriso que é o que realmente importa. Então acho que me sentir muito bem, com força suficiente para continuar. Eu não sei até quando vão me querer também, né? Também tem esse detalhe importante. Mas não ressurgi das cinzas, porque eu volto a dizer que a gente está no processo de continuidade sempre, não paramos. Tiramos um ou dois anos para ocupar um outro cargo, mas acabamos voltando para a quadra e estamos aí. Vamos esperar agora a decisão do Pinheiros nessa continuidade, para a gente ver que forma o nosso trabalho vai ter. Como é que faz, Cláudio, para se manter atual como você é capaz de se manter? Bem, as coisas hoje, elas estão muito perto, né? Hoje o que se realiza tecnicamente em qualquer lugar do mundo, está do seu lado aí, não tem muita novidade. A grande habilidade hoje, quando você dirige uma equipe profissional, é você ter, saber que você tem 12 homens, 12 personalidades totalmente diferentes de uma da outra, muito amigos entre eles, mas concorrentes. E saber e analisar a personalidade de cada um e dar aquilo que realmente o atleta precisa, a palavra que ele precisa, ou a bronca que ele precisa, ou o incentivo que ele precisa na hora certa. É você fazer muitas vezes com que o atleta, mesmo estando contra o seu trabalho, questionando, porque joga pouco, joga muito, enfim, mas que ele acredita em você como homem, como lealdade, como necessidade de trabalho. Esse é o primeiro passo. Então é você ter a confiabilidade, a confiança tem que ser mútua entre comandantes e o comandante. Esse é um fator que você, na minha opinião, pelo menos, é extremamente importante. Porque o conhecimento, o treinamento, você tem, como eu disse, você tem informações aí, você vai lá, faz o treinamento, etc. Esse dia a dia, onde a concorrência entre eles, apesar de toda essa amizade, é muito grande. Porque nós temos o mais em tudo ali. Eu tenho o mais bonito, o mais feio, o cara que tem o carro mais bonito, o cara que namora com a mulher mais bonita, o cara que tem a família melhor constituída, aquele que jogou na Europa, aquele que jogou não sei onde, enfim, são 12 homens participando do mesmo trabalho, muitas vezes com ideias e objetivos diferentes, mas que você tem que ser suficientemente hábil e inteligente para unir tudo isso em prol de um só resultado, que é a vitória final, ou pelo menos de uma boa apresentação. Essa é a habilidade. E depois, a questão da inteligência, você colocar cada um naquilo que ele sabe fazer de melhor. Eu, por exemplo, sempre fui um treinador, muitas vezes contestado, porque minhas equipes eram altamente ofensivas, ou são ofensivas demais, mas não são defensivas, isso daí. O ano passado, por exemplo, a Liga Nacional de basquete, isso aí ninguém falou, mas minha equipe foi a equipe que a melhor defesa teve. Mas eu acho que a minha inteligência, a inteligência do treinador é você fazer com que cada um produza dentro do seu talento o máximo. Então, não adianta ter uma filosofia, olha, nós não vamos chutar de três e o Oscar é meu jogador. Então, a minha filosofia foi para o Brejo. Ou então, falar, Oscar, você não chuta mais, Marcel, você não chuta mais. Não quero você no meu time, no limite. Pode acontecer isso, mas eu acho que nós passamos aí por toda essa trajetória desses campeonatos todos que você já citou e tudo mais, exatamente no aproveitamento dos talentos, de respeito ao talento de quem tem, de contratar aqueles que você acha que pode se render dentro do seu espaço. Agora, Claudio, eu olho a sua carreira, você, em regra, até pelas especificidades do basquete, dirigiu equipes, digamos assim, de torcidas de elite, como é hoje o Clube Pinheiros. Aliás, eu te pergunto, o Paulistano continua sendo o rival acebatido? Sim. É uma delícia. Então, veja. É uma delícia. É fantástico. É pior, porque eu tive duas rivalidades. Eu agora, Pinheiros e Paulistano, tive Sírio e Monte Líbano. Isso. E o Sírio e Monte Líbano é até mais gozado, porque o pai frequenta o Sírio e o filho frequenta o Monte Líbano. A mulher frequenta o... E é uma rivalidade de semana de jogo do Sírio e Monte Líbano, é uma loucura. Isso. E agora, Paulistano e Pinheiros, também é. É isso. Agora, o Claudio dirigiu o Palmeiras, jogou no Palmeiras e dirigiu o Corinthians. Também. No basquete, isso faz diferença, Claudio? Você dirigir um time que tenha uma torcida dos moldes a do Palmeiras, a do Corinthians, para torcidas como do Sírio, do Pinheiros? Muita. Muita? Muita. E isso requer uma preocupação muito grande. Porque na época que eu dirigi o Corinthians ou o Palmeiras, os ginásios eram super lotados. O Corinthians levava 10, 12 mil pessoas naquele maravilhoso ginásio que eles têm. O Palmeiras dentro da sua capacidade de 3, 4 mil sócios, mas sempre lotaram. Então, acho que nós temos uma responsabilidade muito grande naquilo que eu possa ter como reação em função de uma partida. Porque eu tenho, nas minhas costas ali, eu tenho 10, 8 mil pessoas ávidos para uma rivalidade, apesar que a rivalidade não é essa rivalidade que tem futebol, por exemplo, mas de repente pode ser. Então, se eu tenho uma atitude que possa facilitar esse tipo de relacionamento entre a minha equipe e o meu público, isso se torna muito perigoso. Então, essa habilidade você tem que ter, para você não cometer um negócio que pode ser trágico. Quer dizer, se eu levantar, começar a reclamar do juiz, xingar a mãe de um, não sei o quê, eu estou motivando 4, 5 mil pessoas a fazer a maior besteira do mundo. Então, essa responsabilidade eu sempre tive nesses clubes, como você dirigir, por exemplo, uma cidade. Dirigir Rio Claro, ou dirigir a cidade de Campos, no Rio de Janeiro, que aí é uma cidade inteira envolvida. Aquele negócio você não pode, se você perder, você não pode ir no banco no dia seguinte, não pode ir na farmácia, e se você ganhar, você vai no restaurante e ninguém cobra a compra. Então, existe envolvimento de toda a comunidade em torno da equipe. Então, acho que aí você precisa ter uma responsabilidade muito grande nas suas tipos de reações. Você pode se prevalecer disso, mas pode também cometer uma tragédia. Então, eu tenho muito cuidado nessa parte de tentar apaziguar, porque a recompensa disso tudo também é muito bonito, porque eu fui campeão no Corinthians, alguns anos 95, 85, 85, e não faz muito tempo eu parei no trânsito e emparelhou um, não vou falar mais que o carro, mas um carro antigo e tal. E a pessoa abriu o vidro assim e falou, obrigado, não é mortário. Obrigado, não é? Pelas alegrias que você nos deu quando você foi tarde do Corinthians, etc. Por isso é... Ah, isso não tem preço. É a melhor medalha que você colocou no peito. Não, isso não tem preço. Não tem preço. Então, é reconhecimento. Então, eu tenho muito respeito por isso e tenho muita preocupação também em função disso que eu já te expliquei, que é essa... Não se aproveitar disso. Tá. Não se aproveitar disso uma arma. Tá. A gente vai fazer nosso primeiro intervalo, mas como nós tocamos de alguma maneira em futebol, se eu não tiver inteiramente detraquê, e se eu tivesse, diga, Juca, se realmente passou de Marrakech, você teve uma experiência com futebol, não teve? Não, por sua causa, né? Peraí, no próximo bloco. Eu converso com o técnico campeão mundial de clubes de basquete pelo esporte clube sírio, tricampeão sul-americano, campeão da Copa América, agora, mês passado, lá em Porto Rico, com o esporte clube Pinheiros. E você pode não acreditar, eu não faço a menor questão também nessa altura da minha vida, que você acredite ou não. Eu não fiz uma pergunta pra ele, com alguma coisa combinada, que eu sabia que eu tinha a ver alguma coisa com essa história. Eu me lembrava que alguma coisa ligava Claudio Mortari ao futebol. O que eu não sei. Eu pesquisei, eu estudei, não achei. Falei, pode ser que eu tenha sonhado. Não sonhei. No intervalo ele me contou. Eu já sei, você vai saber agora. Conta. Que história foi essa? A história vai parecer combinada. Não, não, dane-se. Mas o que acontece é o seguinte, eu estava assistindo um jogo São Paulo e Grêmio no Morumbi. Tinha um jogo que São Paulo, inclusive, foi de 4 a 2, esse eu não lembro. E no intervalo do jogo, nós saímos ali, eu saí para tomar uma água e tal, e estava você e Roberto Avalone. E começamos a conversar e tal, e um tempo antes, o Mazola, que foi centro-americano do Palmeiras, tinha estado aqui no Brasil, e numa entrevista ele falou que alguns conceitos do futebol italiano naquele momento se aplicavam alguns conceitos do basquetebol, marcação-pressão, o centro-avante era o pivô, enfim, algumas coisas assim. Contra-ataque, linha de 3, não sei o quê. Aí você me questionou e ficamos aí trocando uma ideia e tal. E você era dirigente do placar. Aí fizemos uma matéria lá no Morumbi ainda, eu com a bola de basquete, com a bola de futebol e tal. E eu fiz o curso de treinador de futebol, junto com o curso de educação física e tudo. E na época, acho que nem o Marco Polo vai lembrar disso, o Marco Polo, que hoje é presidente da federação, ela é dirigente do Palmeiras, viu essa matéria, essa matéria repercutiu muito. E me telefonou, se quer tocar o barco aí mesmo, vamos embora, tem aonde. Mas eu aí dei uma balançada, porque eu não sabia que tipo de coisa que eu encontrei. Naquela época eu gostaria de entrar num esquema, numa estrutura, fazer parte de uma estrutura, e não ser o cara, eu queria fazer parte de uma estrutura, num clube que tivesse uma organização legal e tal, e convivendo, porque nós tivemos vários treinadores de basquetebol que foram do futebol ou vice-versa. De Aguilameiro, Edivar Simões, Otto Glória, Canela, tudo isso aí tiveram passagens pelo futebol. O Júlio Mazei, que foi, inclusive, do Palmeiras. Árbitros, né? Como o Marcília, por exemplo. Foi juiz de futebol, de basquetebol. O Emílio Marques Mesquinta, foi um grande juiz. Sim, o Emílio apitou o jogo meu. Foi um grande juiz de basquetebol também. Então, essa coisa repercutiu, mas me faltou uma oportunidade melhor. E eu também estava assim, tipo, seleção brasileira, jogos olímpicos, o sírio, campeão, a coisa não cresceu. Talvez, teve que ter crescido. Agora, deixa eu ver se eu estou com o radar bem apontado. Pelas características que você disse, que são necessárias para alguém se manter atualizado, como você se mantém como treinador de basquete, Mortari. No atual panorama do nosso futebol, tem algum treinador em especial que te chame a atenção? Porque, na definição que você fez, eu vi um cara, mas eu não sei se é o mesmo cara. Tem alguém que você olha e fala assim, esse cara, eu se dirigisse um time de futebol, tentaria dirigir mais ou menos como ele dirige o dele? Olha, eu me surpreendi positivamente com a entrevista do Altuori, outro dia, que é uma entrevista legal de alguém focado, de alguém que raciocina fora do campo. Que é o grande problema. Aquilo que eu disse, o treino ali, aquele negócio todo, não tem muito problema. Mas o problema é o dia a dia, enfim, aquilo que nós já conversamos. Mas, eu acho que alguns treinadores de futebol são sacrificados pelos momentos. Então, hoje, por exemplo, eu acho muito difícil você dar treino no Santos, por exemplo. Por quê? Porque você tem o Neymar, que vai posar, não sei, para fotografar, não sei o que, vai fazer programa lá, vai aqui, vai ali. Então, você administrar tudo isso aí, de repente você está dando treino, aparece não sei quem para fotografar, enfim. Essa coisa deve ser um negócio muito complicado. Mas, o que me parece, nesse momento, tem essas características que eu considero essenciais, e conhecimento, e uma liderança, num lugar muito difícil de se conseguir. Bingo, já sei. Tem quatro letras? Não. É o Tite. É, bingo. Porque ele está no clube mais difícil. Eu achei que você estava definindo o Tite. Não, o Tite, porque ele está no clube mais difícil, junto com o Flamengo, são os clúrubos mais difíceis de você trabalhar. E ele conseguiu um negócio que está tudo girando em torno dele. Ele é o cara. Sim. Ele é o cara. Sim. Com o avó de todos os jogadores. Sim. Então, você tem jogadores ali, eu vejo de fora alguma coisa, mas com personalidades, bastante complicadas e tudo mais. Então, aceitando de uma maneira absolutamente pacífica, isso é sinal evidente que aquilo que ele está transmitindo é muito honesto, muito leal, e ajoelhou, vai ter que rezar. Tá. E quem não rezar, está fora do... Agora, você dirigiu uma... quer dizer, o Mortara dirigiu, certamente, a segunda maior geração do basquete brasileiro. Nós tivemos uma geração, nos anos 60, de Vlamira, Mauri, Biratã, Vladimir... Rosa Branca. Rosa Branca, Valdemar, Batis Klauskas, Edson, Bispo dos Santos. E depois, uma geração de Oscar, Marquinhos, Marcel, Carioquinha, que era... A Dilson. A Dilson, que era, sim. Disputava medalha em Olimpíada, disputava pódio em Campeonato Mundial. Não eram exatamente personalidades fáceis de você administrar, né, Claudio? Não. E como era isso? Acho que vem dentro desse contexto que eu já expus para você. Você tinha jogado, por exemplo, a Dilson, vou citar a Dilson, que lamentavelmente não... Sim, infelizmente não está mais aí. Mas nós tínhamos uma dificuldade muito grande de relacionamento. Muito grande. Mas quando eu fui contratado pelo Corinthians, ele logo deu uma entrevista, dizendo que tudo bem. E essa rivalidade vinha porque eu não tinha convocado para a seleção brasileira, em função de alguns problemas que houveram no passado. Mas o nosso relacionamento dali para a frente foi um relacionamento não fraterno, não cordial. Nós nunca jantamos juntos, nunca jantamos juntos, mas muito profissional. Porque ele era um cara, ele foi um cara que, independente da personalidade, independente do que fosse, ele era um cara que cumpria. E era exemplo. Quando ele se pontificava a treinar, ele fazia as coisas. Mas você contou, por exemplo, da sua rivalidade como treinador com o Hélio Rubens. Aí eu te pergunto, em que medida essa rivalidade tem a ver também com uma mágoa do Hélio pelo fato de você não tê-lo convocado para ir jogar a Olimpíada? Eu não sei. Agora, semana passada, juntos aí, a gente nunca falou nada por mim. Inclusive, eu tenho uma passagem muito gozada, porque quando eu assumi a seleção brasileira, se você lembrar, em 79, o Brasil tinha participado do Pan-Americano em Porto Rico. E foi aquele Pan-Americano da confusão, os caras na piscina, e se falou de cassino, o Ari Vidal vinha para a televisão e falava, o Carioquinha retrucava, enfim, estavam... Jogou a final com o Cuba, foi isso? Com os Estados Unidos. Com os Estados Unidos, na semifinal com o Cuba. Não lembro nem se chegou na final. Tá, tá. Mas foi uma delegação do prazer, foi uma confusão muito grande. E eu assumi a seleção brasileira logo depois disso. E a verdade é que esses atletas estavam vetados. Estavam vetados. Então, eu dentro disso, eu segui o ritmo normal. O Hélio, por exemplo, na época já estava, como o Biratã já estava... Em final de carreira e tudo mais, então resolveu-se uma nova filosofia e tudo mais, mas eu somos amigos, não tem nenhum problema. Tá. Mas o fato mais curioso disso tudo não foi com o Hélio, foi com o Bira. Porque o Bira faria a sua quinta Olimpíada, meu pai. Isto. E eu vi o grande Carrasco. E havia um programa de televisão, para os mais novos aí, chamado Esta é a Sua Vida. Esta é a Sua Vida. Com o Jota Silvestre. Sim. Muito bem. E eis que vai lá o Cláudio Mortari. Tá. O cara que impediu que o Biratã fizesse a quinta Olimpíada, etc. Não sei o quê. E cara, o Bira esse dia, porque o Bira era uma pessoa só quem conheceu e conheceu. Uma bondade, assim. Ele me deu um abraço tão fraterno, assim, um negócio tão emocionante até. Isso. Porque nós trabalhamos juntos no Palmeiras. Ele foi meu atleta. Ele mais velho que eu, inclusive. E então, ali eu vi que a coisa tinha passado e a vida continua. Isso me obriga a fazer uma coisa que eu não costumo fazer. Eu gosto muito mais de ouvir o entrevistado do que de falar. Mas você sabe o que o Bira fez comigo? Você sabe. Eu brinco muito. Eu joguei basquete. De fato, joguei. Quatro anos federado. Disputei. Mas eu era um jogador médio, medíocre. Não mais do que isso. Um belo dia, eu vou ver um jogo no ginásio do Ibirapuera. Levo meus dois filhos, o André e o Daniel. Um com nove, outro com sete anos. O Bira vem chegando junto. Quando nos encontramos, ele me abraça e diz para os dois meninos. Opa, que bom. Ó, pai de vocês jogou muito, mas foi muito bom. Os meninos olhavam. E era só um carinho. Era só uma homenagem que ele queria fazer para duas crianças. Ele era muito, ele era do bem. Isso, isso. Ele era puro. Inocente até às vezes. Isso, isso. E ele, quando a gente compara as gerações, eu sinto sempre meus atletas aqui, ou para os dirigentes novos, etc. Eu tenho um hábito, quando termino o primeiro tempo, eu dou um, dois minutos depois que eu vou para o vestiário. Nessa época que eu dirigi o Bira no Palmeiras, esses um, dois minutos que eu demorava para chegar no vestiário, quando eu adentrava o vestiário, se nós tivéssemos perdendo, por exemplo, ele já tinha escambado com o time e tudo. E podia ser que ele fosse o pior jogador da quadra, mas ele tinha escambado. E o Mortari está com a ração, ou seja, está com a ração, nós não estamos jogando nada. Quer dizer, ele ajudava a fazer o ambiente e te prestigiava, no fundo. Então, se é o Bira, que era reconhecido mundialmente, porque o Bira, para quem não viu jogar, era um cara de 1,92m, 1,93m, que pulava com a Belove com 2,20m e pegava o rebote do cara. E se enterrava de costas. Puro, puro, cara puro. Diamante puro. Essas coisas só acontecem no Brasil. Só acontecem no Brasil. Geração espontânea, né, Cláudio? Acontece só no Brasil, essas coisas. Agora, eu queria retomar um assunto, uma trairagem, que na verdade, eu não vou jamais dizer para você qual foi a fonte, até porque está aqui presente e de alguma maneira tem relações sanguíneas com você. Tem um episódio que você pôs seis jogadores contra o time do Helio Rubens para dar uma desestruturada nele, é verdade isso? Não, isso foi um campeonato brasileiro, mas foi uma realidade muito trágica. Como é que é isso? Eu estava dirigindo Mogi das Cruzes e nós fizemos a substituição e lamentavelmente o juiz desse jogo era o Renatinho, que era o melhor juiz do Brasil. Sim, apitou o final de um dia. Não percebendo a entrada, aí aparece no vídeo, em tudo, o Danilo fazendo sinalização de adentrar a quadra. Não observou, entrou, técnica, não sei o que, eu acabei perdendo o jogo de um, dois pontos. Em Franca foi esse jogo. Se é esse mesmo episódio que nós estamos comentando, que pelo menos é o que eu lembro de seis jogadores, é esse. Eu não sei se, é o único que eu lembro assim, mas houve um erro da arbitragem, permitia a entrada e depois não ter voltado. E aí o seu time foi punido com falta de técnica? Foi punido. Foi punido. Esse jogo, pelo menos é o jogo que eu lembro que eu era técnico de Mogi, num jogo contra Franca no Campeonato Brasileiro. É isso mesmo ou não? É, parece que é. É, tá. Ah, não, porque pra mim a história chegou um pouco diferente. Você dá uma desestruturada no Hélio Rubens, você pôs seis na quadra e ele desconcentrou. Foi uma... Inclusive depois nós puxamos no Zoom e tal, o Danilo fazendo sinalização pra entrar na quadra, a arbitragem não percebeu, sei lá o que. Claudio, como é que você olha pra figura de Rubem Maiano? Olha, essa pergunta eu acho interessantíssima. Tá. Eu, na época que se falou em treinador estrangeiro, eu fui talvez o único treinador brasileiro frontalmente contra e declarei isso publicamente. Por quê? Não era contra a figura do estrangeiro. É porque eu acho que naquele episódio se minimizou o problema. Quer dizer, o problema tá aqui, nós vamos trazer um técnico estrangeiro e tá resolvendo o problema. Não era isso. Não era isso. Inclusive porque o primeiro treinador estrangeiro que veio, que foi o Moncho, que é um amigo pessoal, não tem nada contra, etc. Não se reunia a menor condição de dirigir uma seleção brasileira. Nem a nível de saúde. E não, era pessoinha de cara. Tá. Muito bem. Então eu não sou contra o Maniano ou contra o Moncho. Eu fui contra uma decisão tomada pra tapar os olhos dos outros, a boca dos outros. Porque não tinha nada a ver. Então, ah, trocou-se o treinador, trouxeram o treinador estrangeiro. Agora o basquete brasileiro mudou totalmente. Não, a estrutura continua a mesma. Os vícios continuaram os mesmos. Os erros administrativos continuaram os mesmos. Não mudou nada. Só o treinador não vai fazer milagre. Aquilo que eu falei na entrevista inicial. Só eu, sozinho lá no Pinheiro, não faria nada. Eu preciso de toda uma assistência e toda uma retaguarda. Quando se trouxe o Maniano, aí se ganhou sem qualidade. Qualidade curricular, porque ele vinha precedido, ou veio precedido, de títulos que eu gostaria muito de ter no meu currículo. Claro. Então ele veio, pegou um outro momento, uma outra organização, uma outra estrutura. Acho que aí aconteceu uma coisa que eu sempre reclamei também, que era você tratar os jogadores que estavam no exterior como algo, mas nunca demonstrando carinho a esses jogadores, querendo que não foram envolvidos nunca em nenhum tipo de processo. E você sabe que em função daquilo que os atletas brasileiros, na sua maioria, sofrem dentro do seu país, quando ele vai para fora, ele fica num estrangeiro, um recalcado, ele fica aquilo que vem muito à tona e todo mundo continua tratando ele como se ele morasse embaixo da arquibancada, dando arroz com feijão, tubaína sem gelo e achando que a obrigação dele é vir para cá. Ninguém consegue entender que o cara que ganhava 200 reais, 300 em ajuda de custo, passou a ganhar 40 milhões de dólares, que qualquer um de nós mudaríamos nossa cabeça. E o tratamento era o mesmo, chega 10 dias da seleção, telefona para o cara e vem para o Brasil. Não é assim. Não é assim. Então tinha que meter um Ricardo Almeida, um Jorge Armani lá por lá, sentar com o treinador americano, sentar com o treinador espanhol, a coisa é essa, é importante envolvê-lo. Por exemplo, no Pan-Americano do Rio de Janeiro, por que o Nenê e o Leandrinho não jogaram? Que ninguém conhecia os dois, põe para jogar no Rio de Janeiro, envolve os caras na seleção, envolve naquele clima. Então nunca houve essa preocupação. Preocupação que com a vinda do manhã, ele ganhou essa liberdade de, me parece que inclusive agora ele está lá visitando o pessoal, demonstrando carinho. De fazer essa aproximação. Fazer essa aproximação, o cara está machucado, pô, o que você tem, o que nós podemos fazer. Perfeito. Enfim, é carinho, carinho. Não é puxar o saco, não é bater na lista. Não, claro, claro. É você valorizar o que você tem, pô. Óbvio, óbvio. Isso também é vínculo de outra espécie, claro. Tem que valorizar o que você tem. Você não dá o melhor para o seu filho dentro dessa casa? Claro, evidente. Ué, então você tem que tratar esses caras diferentemente, porque eles nem ganharam uma conotação perante a um mundo diferente. Se eu estou entendendo, quer dizer, você diria que, enfim, acabou sendo uma boa solução trazer amanhã, mas um técnico brasileiro poderia ter feito isso. Desde que estivesse estruturado, não tenho dúvida nenhuma firmar que sim. Perfeito. A gente já volta. Converso com Cláudio Mortari, técnico campeão da Copa América pelo esporte Clube Pinheiros, técnico há quatro décadas, mais de 40 anos a serviço do basquete brasileiro. Com uma qualidade dessas raras, manteve-se o tempo todo absolutamente atualizado. Está aí, ainda conquistando títulos, ainda começando trabalhos, porque na verdade o trabalho no Pinheiros é um trabalho recentíssimo, como esporte coletivo e em seu basquete já colhendo esses frutos todos. Mortari, é uma arrogância dizer que o nosso basquete não tem o direito de ficar fora da Olimpíada? Pelo retrospecto, pelo currículo que o basquetebol brasileiro tem? Não. Mas o que nós temos que levar em conta é que o mundo mudou. E um dado absolutamente importante, o que eram 16 equipes, às vezes 24 equipes nos Jogos Olímpicos, etc., passaram, diminuiu muito, isso foi para 12. Sim. Então hoje o pré-olímpico é mais importante que a Olimpíada, porque a filtragem disso é muito maior. Então você tem países como Itália, que não aparece faz muito tempo, Itália já foi medalha de prata, recente. Você tem, de repente, a Alemanha, que ninguém acreditava em absolutamente nada, aparecendo. Você tem uma França aparecendo. A divisão da Europa, a nível de Yugoslávia, União Soviética, etc., que todo mundo achou que enfraqueceria, muito pelo contrário. O Colácio é um de março, a Sérvia é outro, não sei o que eu. Então a competitividade aumentou muito, muito. Agora, muito se fala, por exemplo, do basquetebol argentino, etc., essa comparação que se faz. Eu sou da época que nós íamos na Argentina jogar. Isso, metia sem. Sem nenhum problema. Jogaram em Bahia Blanca, que ninguém ganha em Bahia Blanca. E aí lá e ganhava. Não tinha um grande problema. Mas tudo isso daí é muito em função de gerações. Muito em função de gerações. Principalmente quando você tem um número de praticantes pequeno, você vive praticamente das gerações. Apareceu ali três, quatro caras da mesma geração bons, como é o caso da Argentina. A Argentina, eu acredito que na sequência agora, nesses próximos anos, vai ter problema. Vai ter problema de reposição. Vai ter tudo em dia. Vai ter muito problema de reposição. E o Brasil, eu não. O Brasil, nesse momento, está suplantando. Agora, acho que nós ou dormimos em berços esplêndios, deixamos as coisas acontecerem. Felizmente para nós, essa nova liga aí veio dar aos clubes o comando que o basquete precisava. Acho que a CBB tem que ser um órgão puramente normativo. Ela é responsável pela criação de escolas de basquete. Ela é responsável por caçar talentos. Ela é responsável pela infraestrutura toda. E a competição é entenda dos clubes. Sem dúvida. Agora, cabe a CBB... Parece que agora ela está ganhando, colocando o Vanderlei lá na direção técnica e tudo mais. Já esteve a Hortência. Enfim, é distribuir isso pelo país. Então a CBB tinha que normatizar. Mortari, vem cá. Acabou o seu campeonato, você vai ter um mês agora sem jogar, sem nada. Você vai fazer um satélite, vai para o Recife e vai reunir aqueles estados em volta. Vai descobrir talentos. Vai dar treino. Porque tem. Eu dirigi a seleção brasileira juvenil, com muito prazer. Eu tenho três sul-americanos, um vice mundial e um terceiro mundial juvenil. Num mundial que tinha Sabones, tinha Volkov, Petrovic. Então, eu sempre procurei trazer. Mesmo aquele cara, tem um cara em Belém do Pará que dizem que joga. Deixa eu ver. Mas era importante que nós fôssemos lá. Mas nesse particular, Cláudio, em que medida hoje a concorrência do vôleibol acaba por prejudicar o basquete? Significa dizer, pessoal que chega a dois metros de altura, pensa antes de pensar em basquete, pensa em vôleibol, por encontrar no vôleibol uma coisa mais bem estruturada. Mas então, eu acho que está melhor estruturado. Mas se você medir as competições menores... Eu não tenho dúvida disso. O basquete é muito maior. Mas Cláudio, eu não tenho dúvida disso. Eu digo sempre, duas Olimpíadas bem jogadas. Mais dois ou três títulos desse porte que o Pinheiros conquistou para o basquete brasileiro, o basquete volta a ser o segundo esporte mais popular. Não tenho dúvida disso. Mas as mesmas categorias... Hoje, por exemplo, o mirim. Vamos supor, o mirim infantil, sei lá. O basquete tem muito mais equipes que o vôleibol. Muito mais praticantes que o vôleibol. Acho que só perde se perder para o futebol de salão. Então, porque é um esporte mais fácil. A bola se faz em qualquer espaço. Então, a gente tem esse tipo de leitura daquilo que nós podemos fazer. O que falta é onde, como, como que eu chego lá, onde eu chego lá, que opções eu tenho. Porque hoje nós não podemos esconder que nós temos algo absolutamente elitizado, que é a prática esportiva nos clubes, que felizmente para nós, todos eles abrem suas portas aos atletas militantes. Porque se não fosse isso, nós estávamos absolutamente mortos. Então, eu tenho que agradecer aos clubes e eles têm que receber todos os incentivos possíveis e imagináveis. Porque são eles que fazem. Eles é que pagam o profissional. Eles é que acolhem aquele menino de rua que não tem nada da alimentação, da médico, da tudo. E o clube recebe muito pouco como recompensa disso. Porque se não fosse isso, nós teríamos seríssimos problemas. Então, mas a coisa vai se tornando elitizada cada vez mais. Porque, de repente, você é associado a um clube A, por exemplo, e você quer que seu filho jogue. Se o clube vai ser campeão, não vai ser campeão, não é problema. Você quer que seu filho vá ocupar o espaço que, momentaneamente, está sendo ocupado por aquela outra criança que não teria condições. Agora, isso também eu estou aqui sonhando. Não, mas você está falando... Não, mas você está falando... Porque é uma coisa que, em regra, as pessoas não levam em conta. O esporte olímpico brasileiro sobrevive porque existe o Pinheiros, o Minas, o Sojipa. E é isso. Não é porque existe o COBE, ou a Federação Brasileira de Esportes Aquáticos, ou de Voleibol, ou de Basquete. Não, é porque existem esses clubes. Sem dúvida. E são clubes que, no mais das vezes, como disse um dia aqui nessa mesa, o presidente do Pinheiros, sequer são convidados para a festa do Comitê Olímpico no final do ano. Sequer convidados. Então, a gente tem que ter essa consciência, essa clareza. E eu acho que você tem toda a razão. Agora, são poucos como você que têm a coragem também. Claro, são quatro décadas para poder botar a cara e dizer as coisas como você vê as coisas. Mas eu acho que é o meu dever, como cidadão, como profissional, expor as coisas. Não adianta eu vir aqui e falar, não, coisa maravilhosa. Por exemplo, agora, nós temos uma Olimpíada. O que se fez até agora a nível de organização esportiva? Por exemplo, a equipe de judô, a equipe não sei o que, vai fazer isso aqui. Eu vejo o que? O cara da ginástica quer ir embora. Aí, as pressas mandam colocar um equipamento lá que eu não sei o que. A piscina não tem onde treinar, não tem piscina para treinar. Então, isso me leva a crer que a coisa não está andando. E não se fala nessa... Então, eu acho que um país para patrocinar uma Olimpíada, tinha que ter primeiro uma tradição esportiva. Estou de pleno acordo. Uma tradição esportiva. Estou de pleno acordo. Porque senão nós vamos... Uma política de esporte. Uma política de esporte. Estou de pleno acordo com essa coisa. Que não é correr no Ibirapuera domingo de manhã. Não. Não é isso. É incentivar, é dar condição, é dar profissionais. Abrir o acesso à prática esportiva. É isso que nós precisamos. É pensar esporte como saúde pública. Porque aí, se você tiver 100... Eu retero de novo. Eu estava com muita vontade de conversar com o Mortari. Aproveitei a oportunidade dele ganhar esse titulaço para poder mostrar. Mostrá-lo de novo. Mas a gente não combinou nada. E continuamos pensando muito por isso. Então, se você tiver uma opção de 100 frequentadores no centro de treinamento olímpico, por exemplo, aqui no Ibirapuera. E saírem dois. Opa. Está maravilhoso, cara. Está muito bom, mas nós não temos isso. Então, nós estamos fazendo para a marca de pessoal. Olha, lá no centro de educação não sei o que, tem mil crianças praticando o que com quem. Porque o nosso problema não é de dependência. Nós temos dependências. Nós não temos profissionais para trabalhar junto a esse pessoal. Não temos pessoal especializado. O cara vive da boa vontade, ele enche a bola com a bombinha dele ali, os professores de educação físico, coitados. Põe as bolas dentro do carro, a camiseta dentro do carro, lava a roupa em casa. Então, tudo é feito de uma maneira muito amadora. Quando você vai organizar os Jogos Olímpicos, etc., então você parte do princípio que tudo está caminhando profissionalmente. Que existe o right man, right place. Está todas as pessoas certas, nos lugares certos, visando o esporte. Mas o que eu sinto, o que eu vejo falar muito, independências esportivas, vamos fazer o ginásio, não sei que tamanho, vamos fazer a pista, não sei. Mas quem vai habitar isso aí? Quem vai concorrer pelo Brasil aí? Porque isso pode ser uma fase 2, como nós vamos ganhar algumas medalhas? Vamos ganhar algumas medalhas. Mas pode também sair, seja que o filho saia pela culatra. Sem dúvida. Não é motivo absolutamente ninguém. Sem dúvida. Fala-se tanto em autossustentabilidade, o nosso esporte precisa disso, fazer as coisas e permanecer não permanecer. Permanecer não, não permanecer. E grandes países fizeram e também não permaneceram. Sem dúvida. Grandes países fizeram, uma tremenda organização e a coisa não foi. É isso. Então não é tão simples. Não. Então a gente, mas eu sou um cara... Otimista. Muito otimista. Eu também. Muito otimista, eu acredito sempre que as coisas vão acontecer. Eu também. Para melhor. Sabe que depender da gente para de alguma maneira colaborar, a gente... Apesar de não fazer página é um processo, nada, mas a gente critica. Não é no sentido de criticar porque eu não estou lá, porque eu queria estar lá. Não, não. A crítica é no sentido de ver cada vez melhor. Porque à medida que hoje o esporte caminha bem, eu caminho bem no meu salário, meu clube caminha bem, fica todo mundo absolutamente feliz e é assim que a coisa deve ser. Tem um fundamento filosófico nisso tudo que é um pensador já morto, italiano, marxista, chamado Gramsci, que dizia isso, ser pessimista na análise e otimista na ação. O Claudio Mortari é tão otimista na ação que acaba de, mais uma vez, ser campeão aos 65 anos de idade. Não é para qualquer um. Claudio, matar a saudade de você era tudo o que eu precisava. Foi muito bom. Muitíssimo obrigado. Legal, muito obrigado. Eu te agradeço. Por mais essa aula, por mais essa... Eu quero agradecer a colher de chá aqui. Olha só, a gente se vê. Claudio Mortari, mais de quatro décadas servindo bem ao esporte, ao basquete brasileiros. Claudio Mortari, um campeão que não tem limites.